Cinco pessoas envolvidas em uma organização criminosa para a prática de tráfico de drogas foram presas no Vale do Rio Doce. Trata-se da operação Poder Paralelo. É, o nome da operação, né? Curioso, quando eu estudava direito, que eu fui falar que existe um poder paralelo na sala de aula, o professor quase me bateu. É, professor, não esqueço o senhor não, hein? O senhor ficou bravo. Não pode falar que tem poder paralelo. Olha lá, a polícia colocou o nome da operação Poder Paralelo, realizado pela Polícia Civil. Isso foi na cidade de Peçanha, Miguel? Você vai contar detalhes pra gente. Foi isso mesmo, Nico. Na cidade de Peçanha, foi uma operação conjunta entre as Polícia Civil e Militar, com apoio do Canil e do helicóptero Carcará. A Justiça expediu cinco mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária. Porém, cinco pessoas foram presas nesta operação. Ainda durante as ações, foram apreendidos aparelhos celulares, um caderno de anotações com balancete do tráfico, munições, drogas e uma motocicleta sem o sinal e identificador. As investigações revelaram que a organização criminosa tinha a intenção de invadir a delegacia de polícia civil e furtar as armas de fogo. Ainda as apurações revelaram que a organização divulgava vídeos na internet ameaçando a polícia militar e também dizendo, abre aspas, não vai pegar a gente, fecha aspas. E no contexto da prática de crimes, os integrantes ainda faziam diversos rolezinhos do grau em que se demonstravam as manobras perigosas em motos, também em situação irregular. E além disso também, essas pessoas fugiam das abordagens policiais. Todos os envolvidos foram encaminhados ao sistema prisional e agora estão à disposição da Justiça. A polícia civil informou que as investigações vão continuar a fim de prender as outras duas pessoas que estão foragedas. A operação recebe o nome de poder paralelo. Se dá para que entendam que não existe qualquer poder que não seja o efetivo do Estado. E claro, Nicol Médias, logo mais no MG Record, Gonçalo Bernardo, terá uma reportagem completa sobre esta operação na cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce. Eu volto com você. Passo para Peçanha, Miguel. Está feito o convite. Logo mais, Saulo Bernardo, comando do MG Record, 6h55. Compromisso marcado aqui na TV Leste, reportagem completa sobre essa operação. Passo para Peçanha. Obrigado, Miguel Brás. A